E no Conexão News de hoje, nós vamos realizar a segunda parte dessa entrevista com o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia. Já fizemos uma primeira parte voltada a obras e infraestrutura. Você que não acompanhou, por favor, busque aí no nosso canal. E a partir de agora, nós vamos para a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Obrigado, Matheus, mais uma vez pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. É um prazer estar falando com você e com todos os seus seguidores aqui. Conversamos num primeiro momento sobre o crescimento da cidade, sobre infraestrutura, sobre obras. E agora falando sobre meio ambiente, como que é feito essa conciliação do crescimento da cidade alinhado à preservação do meio ambiente? Pois é, Matheus, é uma questão muito importante. Nós falamos sobre obras, que o município de Pousa Alegre é um canteiro de obras, que é um crescimento industrial enorme. E tudo isso, ele é norteado, ele é organizado pelas legislações, tal como o plano diretor e todas as leis que desdobram dele. Então, assim, o grande desafio nós tivemos aí ao longo dos quatro anos, estudando as leis e criando novas legislações, no que se refere à questão do ordenamento municipal, do crescimento ordenado do município. E a partir daí, nós tivemos a aprovação do novo plano diretor, em setembro de 2021, que culminou com outras legislações, novo código de obras, novo código de posturas, novo código tributário, lei de uso e parcelamento do solo. Nós fizemos a renovação de diversas legislações. Dentre elas, se destaca aí na questão ambiental, o plano ambiental, a nossa lei, que é um dos municípios, dos poucos municípios do estado de Minas e do Brasil, que tem uma legislação ambiental própria hoje, um plano ambiental. Então, assim, a nossa preocupação é muito grande. Pousa Alegre é um município muito diverso em termos ambiental. Nós temos duas unidades de conservação, são pouquíssimas cidades que têm esse privilégio, esse presente de ter aí uma unidade de conservação. Nós temos duas e elas estão em área urbana, que aqui é conhecida como o parque. O Horto Florestal, que é o Parque Municipal de Pousa Alegre. Ele está dentro do nosso perímetro urbano, é um refúgio, um oásis a toda a população aí, que aos finais de semana pode ter contato com a natureza, se divertir, relaxar. Então, ali, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma unidade de conservação, protegida por lei e com uso muito restrito em função dessa legislação. Então, diante disso, é um grande desafio para qualquer município legislar sobre o crescimento e sobre a preservação. Então, nós conseguimos, nessa renovação legislativa, conciliar o máximo possível entre a preservação e o crescimento do município. Então, essa é uma preocupação nossa constante, desse avanço construtivo, ao mesmo tempo, consorciar isso com a preservação. E é cada vez mais importante que as pessoas, a população, tenha consciência do uso racional, de todo o bem natural e, ao mesmo tempo, nos ajude nesse processo de equilíbrio, do crescimento sustentável. Por exemplo, nós vemos aqui em Pousa Alegre, hoje, ainda a prática de queimada de lotes, de terrenos aqui dentro do município. Isso, além de ser crime ambiental, que nós temos uma legislação própria, inclusive, garantindo multa para esse caso, mas isso traz um dano gigantesco. No ano passado, nós tivemos queimou na unidade de conservação cerca de 38 hectares de floresta. Então, você pensa a perda ambiental, biológica, de fauna e flora que nós tivemos. Então, assim, não depende só do poder público, né, Matheus, da gente fazer legislação, criar leis que garantam, que assegurem o meio ambiente, mas depende da população ser parceira nesse sentido. Então, como eu falei, Pousa Alegre é uma cidade muito rica, é uma cidade diversa ambientalmente falando, e o município tem um olhar muito carinhoso nesse sentido de tentar preservar, né, ao mesmo tempo, garantindo o crescimento do município, que é de essencial importância. Secretário, e nós percebemos também, nesses espaços de convivência, inclusive, controlada, que no caso do Horto ainda, que tem até um crocodilo lá, que aparece de vez em quando, e todo mundo tira foto, é algo completamente fantástico, em meio a uma cidade grande, igual ao Pouso Alegre. A Prefeitura incentiva também, né, o passeio a esses locais. A gente percebe, incentiva o Horto. Aqui também tem perto ao Fórum, ali tem um espaço onde o pessoal faz caminhada, também é um espaço de preservação ali, onde acontecem atividades também, né, secretário? Com certeza. O Matheus ali, né, no Fórum, né, a gente hoje chama de Parque do Fórum, né, mas, na verdade, ali foi criado aquele espaço com o intuito, né, não só de ser uma área de lazer, ela foi adaptada, aquilo ali é uma bacia de contenção e de retenção de águas de chuvas, né, das águas pluviais, para evitar alagamento da parte mais baixa do bairro. E aí, quando nós fizemos, né, aquele local, viu-se que ficou um local bacana, bonito, então nós refizemos o projeto e criou-se o parque, que, né, destinou ali uma área comum, aberta ao público, onde as pessoas fazem caminhada, tem lá os brinquedos para criança, tá colocando agora umas quadras, né, de vôlei de praia, né, com areia, com tudo, então vai melhorando. São espaços urbanos, né, de uso coletivo que o município tem pensado. Nós estamos agora com um projeto, né, que está em fase final de elaboração, que é o projeto de um novo parque, né, localizado ali próximo ao Vale das Andorinhas, o bairro Recanto das Andorinhas, né, que vai ser um parque fantástico. Ele tem a finalidade também, né, de uma lagoa de contenção de enchente, né, de águas pluviais, e no entorno dele vai ser construída toda uma estrutura de lazer, de acesso público, para que as pessoas tenham mais áreas públicas de lazer dentro do município de Poza Alegre. Fora isso, na nossa legislação também nós temos, né, o incentivo de parceria público-privada, né, os empreendedores que quiserem adotar praças, criar, né, através dessa parceria, fontes, né, de lazer dentro dos ambientes públicos, isso também é possível e muito bem-vindo hoje no município de Poza Alegre. Então, a gente tem hoje, dentro da nossa legislação, nós temos instrumentos para facilitar, né, e garantir que sejam feitos esses equipamentos urbanos aí dentro do município. Secretário, e qual a maior dificuldade que vocês enfrentam na questão do planejamento urbano e do meio ambiente? Então, Matheus, quando a gente fala de planejar, a gente pensa na questão macro, né, numa questão grande, e não só em tamanho, mas em tempo, né, a gente fala de planejamento, por exemplo, o plano diretor vislumbra o crescimento do município ao longo dos próximos 10 anos. Então, a gente não está estudando algo pra daqui a um mês, pra daqui a um ano, nós estamos pensando em uma década de crescimento, né, então é algo muito complexo, muito robusto, né, pra que a gente, vamos falar assim, elabore, né, e a colocação disso em prática, né, a gente vai vendo se ela está da maneira como foi planejado, como foi estruturada, e à medida em que a gente vai precisando, né, vai fazendo os ajustes necessários. Mas é muito difícil você pensar no crescimento de uma cidade, como eu te falei, ela tem, é um organismo vivo, hoje ela tem uma necessidade, amanhã a gente pode detectar uma outra vertente de crescimento, uma outra necessidade. Então, compete a gestão pública, né, a sensibilidade de ver, né, de entender essas necessidades e transformando isso em planos estratégicos e até mesmo em legislações, né, em leis que garantam esse crescimento ordenado. Mas, em Pousa Alegre, hoje, por exemplo, nós temos aí leis novas, modernas, muitas vezes até ainda não entendidas pela população, que a gente traz recursos aí de âmbito nacional para o município. Por exemplo, nós trouxemos para o plano diretor, né, o direito oneroso de construir, né, através da transferência do direito de construção, coisa inédita em Pousa Alegre. A pessoa tem uma área onde ela não pode construir, ela pode vender esse direito, né, escriturado, tudo documentado para outra pessoa construir em área própria. Então, assim, nós temos instrumentos muito modernos aí que foram trazidos através desse novo plano diretor. Sabe? Então, assim, a gente tem uma modificação da zona central, né, incentivando o crescimento, incentivando diversos tipos de modalidades, seja através de estacionamento, seja através de edifícios sustentáveis, enfim, nós temos aí vários mecanismos legais hoje, através dessas legislações que nós renovamos, incentivando o processo construtivo do município. Tudo que é novo, né, Matheus, gera um pouco de animosidade, né, de desconfiança, ou até mesmo a pessoa hoje já critica, né, fala, nossa, esse plano diretor não presta, isso não dá certo, né, porque, na verdade, não conheceu. E a gente tem que entender que é uma legislação muito densa, né, é uma legislação grande. Então, para que você entenda, precisa se debruçar, né, em cima disso, estudar, e a população não tem essa, vamos falar assim, essa paciência e essa necessidade. Então, fica a cargo aí dos técnicos da área, né, sejam eles os engenheiros, arquitetos, ou até mesmo os sindicatos, né, da construção civil. Então, assim, hoje, né, depois de quase um ano, né, o mês que vem a gente faz um ano do novo plano diretor. Nós estamos tendo já, hoje, bons resultados, né, índices aí bem interessantes para a nova legislação. Então, o município de Pozo Alegre, ele vem se despontando aí regionalmente no que se refere não só à questão de evolução, né, de crescimento, mas também na questão de legislações. Nós trouxemos aí para o município legislações inovadoras, robustas, que vão fazer com que o município cresça e cresça de forma ordenada nos próximos 10 anos. E, secretário, muito obrigado por esse bate-papo, por essa segunda entrevista aqui na Conexão TV Web. Repetindo, você que não assistiu a parte 1, onde nós conversamos sobre infraestrutura e obras, corre nas nossas redes sociais, está disponível a parte 1 dessa entrevista, e a parte 12, que é sobre meio ambiente, nós vamos encerrando aqui agora. Renato, muito obrigado por essas conversas na Conexão TV Web, e você, Coronel Dimas, toda a gestão, Rafael Simões, que deu esse início aqui em Pouso Alegre, toda essa modificação que vem acontecendo, parabéns para toda a equipe, e tenho certeza que grande, como já está acontecendo, maiores coisas ainda virão aqui na cidade. Muito obrigado, secretário. Com certeza, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, me coloco à disposição, sempre que for necessário de esclarecimento, ou até mesmo de qualquer dúvida que vocês tenham em relação a qualquer obra, qualquer plano, legislação, nós estamos aqui à disposição para atendê-los e atender toda a população. Legenda Adriana Zanotto